Dinheiro extra na conta e faz o quê? Aproveitar a Black Friday. Vou comprar livro, roupa, tênis. É a ressaca da Black, tá comprando ainda? Tô comprando. Pra alguns, a grana já evaporou antes do tempo. Já gastei. Foi antes? Foi. A primeira parcela do 13º acabou de sair. A partir de agora, o empregado com carteira assinada começa a receber a segunda parcela até o dia 18 de dezembro. E nesse período, de acordo com o Sindicato dos Logistas de Goiás, o comércio também se prepara pra receber os consumidores pro Natal. E esse pagamento extra, esperado todos os anos pelo trabalhador, deve movimentar mais de 200 bilhões de reais na economia do país. Cabe aí aos empresários encantar essas pessoas, encantar esse trabalhador, para que vão fazer as suas compras em suas lojas. Está aí a disposição dos empresários, para que realmente conquiste esse consumidor. Mas eles realmente estão dispostos e estarão gastando boa parte desse dinheiro. As projeções são quase 5% menores em relação ao final do ano passado. Mas aproveitando o pós-quarentena da atual pandemia, O gerente dessa loja de eletroeletrônicos diz que a rede espera crescer de 15% a 20%. O negócio é atrair o público com mais ofertas. Acreditamos que a primeira e a segunda parcela vai gerar um volume de vendas muito bom. A gente faz para a questão de Natal, para comprar os presentes, e arrumar muitas coisas aí na casa. Mas para as pessoas econômicas, o décimo terceiro dá até para passear no shopping. Só que a grana mesmo precisa caber em outros projetos. Guardar, comprar a casa. O décimo terceiro é uma vez no ano, então já tem que guardar para ir para outros lugares, porque senão rapidinho você gasta ele. Isso quando a realidade não é bem mais apertada, porque tem aquela obrigação de todo mês que ninguém escapa. Assim que eu receber, vou ter que pagar a conta, né? É o que tem que fazer, né? Não pode deixar para depois.